Esse é o canal do Desfluxo, caralho, só lançar braba E aí, DJ Lua PJ Sem graça, sem gracinha, porra Aê, mulher, pira, que é putaria É com o DJ Dordos que valeu No baile de favela é só menor periculoso Ela gosta dos malocas, que os malocas fazem custos Ela gosta dos malocas, que os malocas fazem custos Vira terequinha, toma na bratequinha Vira terequinha, toma na bratequinha Vira terequinha, toma na bratequinha Fica louca, chapada desce mostrando a calcinha 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 E aí, DJ Lua PJ Sem gracinha, sem gracinha, porra Aê, mulher, aê, pira, que é putaria É com o DJ Dordos que valeu No baile de favela é só menor periculoso Ela gosta dos malocas, que os malocas fazem custos Ela gosta dos malocas, que os malocas fazem custos Vira terequinha, toma na bratequinha Vira terequinha, vira terequinha Ó Vira terequinha, vira terequinha Vira terequinha, toma na bratequinha Vira terequinha, vira terequinha Vira terequinha, vira terequinha Toma na bratequinha Fica louca, chapada desce mostrando a calcinha Fica louca, chapada desce mostrando a calcinha Fica louca, chapada desce mostrando a calcinha